Só bolo, só bolo. Festinha e tudo mais. Eu entendi o porquê quando eu coloquei pra gravar. O que que aconteceu? Porque na hora foi quem que chegou na porta, aí eu fiquei desconcertada. Por isso, minha filha. Olha essa, pessoal. Enfim, vamos lá. Obrigada, Tiago. Valeu, Tiago. Jesus chama. E aí, Jennifer? Qual que é a pergunta de hoje? É o seguinte, gente. Se você descobre uma mentira do seu parceiro e do seu parceiro, o que você faz? Bora saber. Desculpa. Diga. Você confronta ou você se vinga? A Kélida respondeu. Se eu descobri, não. Eu descobri, né? Sou casada há um ano e pouco. E descobri que no começo do nosso namoro, que ao todo tem dois anos e pouco, uns dois anos e quatro meses juntos, o meu namorado, o meu marido. Ela é meu namorado, né? Me traiu com a ex dele. Sim. Mandei ele embora na hora. Mas aí, depois de uma semana, a gente conversou e deu tudo certo. Mas é isso aí. Eu confrontaria. Não zingaria, não. Edjane Alves. Eu faço questão de armar toda uma situação para desmascarar a mentira. Sou muito fria e vingativa nesse ponto. Além de desmascarar, ainda me vingo. Júnior. Se eu descobrisse uma mentira da minha parceira, com certeza eu confrontaria, né? Vai, tá mentindo aí. Eu queria saber o porquê da mentira, né? Eu acho que é o correto, né? Luzia Marques Leia Erineldi disse confronto. Chegando aqui mais pós-pações, a Maria Ouvira. Eu já passei por uma dessa, né? Meu marido arrumou um almante e eu confrontei ele e ele falou que era mentira, que eu era louca, que não estava acontecendo nada disso. Um belo dia, a Bendita me ligou e falou que estava em Palmeiras de Goiás com ele. E eu simplesmente peguei o carro e o fulhar. Cheguei lá, peguei os dois, simplesmente só olhei pra ele e falei, olha a louca aqui. Virei as costas e saí. E não tem coisa melhor do que você fazer isso, dar o silêncio pra pessoa como resposta, né? Eita! Agora uma coisa, né? Que se os homens bem soubessem, né? Quando fala que a parceira tá louca, isso é coisa da cabeça dela, na verdade a pessoa tá quase contando. É verdade. Exato. Porque assim, parece que é uma frase, né? A pessoa mal pensa, ela joga isso, todo mundo já fala, não, é verdade, a pessoa tá realmente enganando, né? É. Vamos a Pires, eu confronto, dependendo da mentira, meto o pé na bunda, sem dó nem piedade. Já a Juliana Gomes, eu vou embora. E a Adriane falou, com certeza eu confronto e depois me vingo, kkkk. Bom, a gente continua ouvindo por aqui. A Clarice. Eu, uma leonina do jeito que eu sou, com certeza eu confronto e ainda me vingo. Eita, Jennifer. E a Aline falou, eu confronto, só me vingo depois, caso o confronto não dê certo, né? Primeiro vou averiguar, conversar, perguntar, aí dependendo do que ele me disser, parte pra uma decisão mais drástica. Vingança só em último caso. E as pessoas esquecem, né, que tem coisas que não mente. Por exemplo, o comportamento da pessoa, né? Não tem jeito, você pode até não saber, mas você sente que tem alguma coisa errada acontecendo. Exato. Então quando alguém te pergunta algo nesse sentido, provavelmente ela já tem um dossiê na mão. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, mentirinha. Beijo de alta ajuda, Zé Neto e Cristiano. Pergunta do dia com Jenny Jenny. Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doida. É só isso, gente. É porque eu fico lembrando que das músicas, aí eu canto, sabe? Dizem que quem canta seus males espantam. Do nada! Gente, é muito top. Olha, se você descobre uma mentira do seu parceiro ou parceiro, o que você faz? Você confronta ou se vinga? A Luara já respondeu. O ditado fala, né? Hoje eu acreditei tantas mentiras, hoje duvido as verdades. Eu acho que eu me vingaria, né? Porque tal de relacionamento é complicado. Não é fácil. Já o Arthur falou, eu perguntaria primeiro, você não tem nada pra me contar? Olha que estou te dando uma chance de se confessar. E depois eu terminaria, porque a confiança foi quebrada desde o início. Jenny, a rainha da pergunta do dia. Quero desejar em nome do fã clube um feliz aniversário, que você tenha muita saúde, muitos anos de vida, muito sucesso e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Jenny Risadinha, você é demais, nós ouvintes te amamos muito. E eu sou extremamente grata de ter vocês, de poder falar com vocês. E de vocês gostarem dessa pessoa que às vezes falta um parafusinho, falta! Só um? Não, aí também não. Só porque o aniversário vai mentir agora. Não, Jenny, falta muito parafuso. Gente, muito obrigada de coração. Eu sou muito grata por poder falar com vocês. E saibam que vocês sempre me ajudam também. Vocês não têm noção do quanto, viu? É que você me... Que bonitinho. É que você, meu bem. E o Rogério? O prazer é me vingar também. Nem que seja escondido. Quem tá mentindo é porque tá aprontando. Eu me vingaria. Já, quem mais? O Carlos Henrique, sobre a pergunta de hoje. Minha parceira falar só mentira pra mim, eu descobri se eu não confiava mais na palavra dela, que ela falava pra mim. A não ser que ela pronunciasse o erro que ela cometeu, né? Gente, mas mesmo assim, mesmo se a pessoa falar, olha, eu errei, tudo bem. Porque eu acho que o que vai mudar aí é a atitude da pessoa de mudança. Porque a partir do momento que a pessoa se arrepender, ela vai mudar de atitude. É pra ser, né? É, deveria ser, né? E é assim? Agora, a maioria das pessoas falam, mas tipo assim, não é tão fácil esquecer algumas decepções, né? É, tem umas que dói mais, viu? A Maria Cesária também gravou. Raíssa Oliveira, eu viro as costas e deixo ele viver com a mentira dele bem longe de mim. Maria Antônia. Eu não me vingo não, eu confronto, mas eu não me vingo não, porque se eu fazer a mesma coisa que ele fez, eu tô ficando igual a ele. Então, jamais, eu sou mais eu. Eu confronto, eu descubro a verdade e saio fora. Merimar, nós vamos conversar sobre o assunto. Já Maria Flávia vigiu ele até descobrir tudo. Maria Ângela. Gostaria de desejar um feliz aniversário pra Jennifer. Obrigada. Que Deus continue iluminando os caminhos dela. Amém. Atençoando todos os passos, realizando todos os sonhos, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa, dona dessa gargalhada mais gostosa do mundo. Obrigada. E sobre a pergunta de hoje, que meu último relacionamento foi só de mentira, e cada vez que eu descobri a mentira, às vezes eu confrontava, às vezes eu me vingava, às vezes eu fazia as duas coisas de uma vez só, até que eu cansei das mentiras, sabe? Cansei das mentiras e falei, chega. Cansei de sofrer e mandei sumir da minha vida. Maria Augusta, eu confronto com certeza. Já a Adriana Mendes, eu faço as duas coisas. E a Juliana Barbosa, confronto. E dependendo da mentira, eu me vingo. Adeus sem me responder. Eu me vingo. Essa é a minha opinião. Renato Cavalcante, eu confronto a pessoa sim. Parabéns, Jane. Obrigada. Mais participações, Jennifer? Tenho. A Renata Aparecida, se um dia eu descobrir, eu confrontaria pra saber o motivo. Vingança não leva a nada. O Elma, sou ouvinte da rádio, tem uns 20 anos, mas essa é a primeira vez que eu participo. Escuto todos os dias o programa de vocês e do Rodrigo Lúcio. Sou fã de vocês duas. E hoje eu quero parabenizar a Jennifer, que Deus abençoe a vida dela. E respondendo a pergunta do dia, pela primeira vez, confrontaria meu parceiro. Muito obrigada, Elma. E seja a primeira de várias que você vai participar, tá bom? Seja sempre bem-vinda por aqui. Um beijo grande pra você. Obrigada. Põe agora... O que você quer ir pro Goteco? O melhor lugar da vida. Comemorar o meu aniversário. Todo mundo amanhã no Goteco. A sua da tarde. Valeu. Nossa, essa aqui muita gente usa. O que que é? Sonhei com você. Nossa. Nossa, eu sonhei com você. Tá acontecendo alguma coisa? Tô preocupada. Tá tudo bem com a família, os filhos, o papagaio. E a cachorra, tá boa? Eu sonhei que você tava saindo com uma outra pessoa. E? A mais incrível, a mais poderosa, a mais encrenqueira. Então vamos desabar, sim. Desabar, desabar. E agora vocês vão ver uma versão vingativa. Se assim eu sou boa, vingativa, eu sou melhor ainda. Ah, mas quem dá troco é comerciante, gente. Sério. Não, mas não é troco não, minha amiga. É o que é da pessoa mesmo. Entendeu? Enfim. A indiferença acho que dói mais nesse caso. Se você descobre uma mentira do seu parceiro que você faz, confronta ou se vinga? O Eliton respondeu. Parabéns, Jane. E aí, obrigada. Eu sou maravilhosa que você é da alegria pra nós todo mundo beijos da gabina de um caminhão. Ó, obrigada. Parabéns muito, a saúde, o papai do Senhor te abençoa. Muito saúde. Sobre esse sked de hoje, eu descarto a pessoa que eu odeio a mentira. Eu descarto ela na hora. Pra mim não tem escapatória. Vocês que me carregam dando caminhão, muito obrigada. Vocês que me carregam no carro de vocês, o pessoal que tá ouvindo a gente pelos carros, muito obrigada. Só fecha o vidro pra não pegar muito vento, porque o cabelo dela tá todo bonito, senão vai com salto enxado. Não, só cuidado com a altura, porque quando eu grito no microfone. Aliás, Jane, foi bem lembrado, já que o Elton falou que ele tá agora na boleia, curtindo a programação. Você que tá no trânsito, você que ainda não acompanha o programa Hora Extra. Gente, é muito legal e você precisa aparecer nesse programa. Por quê? Se você tem histórias cômicas, engraçadas, inusitadas, sobrenaturais, sei lá. Alguma história bacana que aconteceu no trânsito e queira contar pra gente, já grava agora o seu áudio, que a gente vai adorar receber no WhatsApp 985989950. E hoje, neste programa que eu estou falando, que começa a partir das sete, tem o sorteio de uma Alexa. Alexa! Gente, pra vocês passarem raiva, porque você fala assim, Alexa, toca tal coisa. De repente, a Alexa tá tocando outra coisa, mas ela é incrivelmente útil. É porque a Alexa não entende a Jennifer. De vez em quando eu fico preguiça de abrir meu WhatsApp, minha internet pra pesquisar alguma coisa. Aí eu pergunto, Alexa, o que é isso e isso e isso? Ela, então, isso é bem formal, né, gente? E se você pedir pra ela contar piada, ela também conta, adoro. É que a Alexa, ela não entende muito a Jennifer quando ela tá com problema de dicção. A Jennifer pensa muito rápido e a língua dela não consegue acompanhar. Eu entendo, porque eu sofro disso também. Então, assim, a Alexa fala, oi, alô? Não entendi, Jennifer. Não seja sua louca. Olha, a Tatiane Lopes falou, parabéns, Jenny. Que Deus ilumine sempre seus páss, realize todos seus sonhos. Te desejo muita saúde e paz. Muito obrigada, Tati. E ela disse o seguinte, eu me vingo se meu esposo mentir pra mim. Esposa da Tatiane, se eu fosse você, não cutucava a onça com a vara curta. Eu não confronto, não. Eu vou lá e faço. Meu ex-marido me traía demais, eu descobri. Eu fui lá e fiz, cheguei em casa e falei pra ela, a partir de hoje eu não sou mais sua mulher. Fui lá e fiz, dormi com outro homem. Ah, chocada! Tem um fantástico. Me diz a massa que eu tô passada. Ah, não, me amassa que eu tô passada, desculpa. José me falou seguinte. Alex, eu te entendo. Vai. Se eu descobrir uma mentira, eu simplesmente não confio mais, porque pra quem mentiu uma vez, vai mentir toda vez. Já a Vânia, eu confronto e ainda pra não ficar por baixo, nem deixar barato, com certeza eu me vingo. A Gláubia, me vingo, mas antes confronto e jogo tudo no ventilador. Na Maria, confronto com certeza. Bom, eu ia entrar num confronto, pra saber as causas, o motivo que levou meu parceiro a mentir pra mim. Eu não... Antigamente eu até era uma pessoa vingativa, mas hoje eu mudei muito, então eu entrava num confronto. Já a Aline de Jesus, quem trai uma vez, traz sempre, então largava de mão. Jennifer, meus parabéns e que Deus dê muitos anos de vida, muito obrigada. Já a Raimunda falou que colocaria a casa no chão na mesma hora, mas nunca faria isso de jeito nenhum, só se eu pegasse outra vez. Aí sim, eram duas verdades pra ele e duas mentiras. Aparecida. Com certeza confrontaria. Logo eu, que não consigo levar nem desaforo pra casa, eu ia ficar quietinha e engolir essa, odeio mentira. Comente pra mim e eu descubro, eu viro uma pilha, não aceito mesmo. E quero parabenizar o Jennifer aí pelo aniversário, viu Jennifer? Muito obrigada, Aparecida. Eu te protejo todos os dias. Seu é hoje e o meu é dia 12, viu? Ó, tá chegando. Gente de peixe, são os melhores. Aliás, já de agora, parabéns, felicidade. Parabéns da Aparecida. Nosso mês é o mês mais bonito que tem. Não, é, não. Você tá tão humilde hoje, né Jennifer? Hugo falou o seguinte, eu sou da turma dos vingativos, eu me vingo. Já a Maria Pereira disse que confronta. E a Vânia disse, prefiro confrontar e saber direitinho o porquê. Aí o Dete. Eu já fui traída, mas graças a Deus, eu não vinguei. Ele me deixou com dois filhos, mas eu não vinguei e nem vingar. Ah, agora uma coisa que eu não aceito na minha vida, traição e mentira. Eu não gosto que a pessoa mente pra mim. Eu superei a minha vida com dois filhos pequenos trabalhando, mas eu não quis ir mais não. Ele tentou, ele tentou votar pra mim várias vezes, mas eu não quis. E nem quero. E o Dete, um beijo pra você. Cirla e Francisco, boa tarde, povo bonito. Respondendo a pergunta, eu soltaria a peia dele pra que ele fosse mentir pra mãe dele. A mentira é uma traição pra mim, mas antes uma verdade que doa do que uma mentira. E a Núbia? Eu confronto ele, confronto. Brigo com ele, pergunto por que que ele tá mentindo pra mim. Olha o Antônio. Ele falou, olha, eu não julgava ela, porque eu também minto todos os dias. Mas eu cobrava ela sim. Que feio, hein? Antônio, eu não sei nem estressar o que eu poderia dizer. Eu fiquei agora um pouco chocada também, viu Antônio? Coração cachorro. Eu ia comentar, mas Deus segurou na minha mão e disse, não falo. 5 e 22. Logo hoje que eu tava... Pergunta do dia de hoje. A gente tá perguntando pra você, se você descobrisse que seu parceiro ou parceira mentiu pra você, o que você faria? Você confrontaria ou iria se vingar? Foi o que vocês tinham que responder hoje, né? E a Josélia já gravou. Eita, fazer várias perguntinhas sobre o assunto. Jogar vários verdes pra ver se eu colho maduro. Aí se eu não conseguir, aí eu confronto. Confronto mesmo. Antônio Nascimento... Não, eu já li. O Jorge Luiz Queiroz, sou a Bruna e Jennifer, desejo a vocês uma tarde abençoada. Principalmente aniversário antes do dia de Jennifer. Desejo muita paz, saúde, alegria e continue sendo essa pessoa incrível. Benção divina hoje sempre. Assim seja, amém. Amém. Agora, recebendo a pergunta... Muita paz, ó. Eu simplesmente solto a peia, pois que seja eterna enquanto dure. Chegando a participação da Reginalda. Então, parabéns. Obrigada. Gente, não fala que amarra não, fala liberta tudo. Se você amarra, vai ficar pra você. Tá vendo? Bem, sobre a pergunta do dia de hoje, eu acho que quando você sabe e você ignora, você mata a pessoa. Porque ela tá esperando que você vai fazer uma pergunta a qualquer minuto. E você não fala nada, fica calado. Eu gosto disso também. Maria do Socorro, eu confronto. Já a Isabela Santos, depende da mentira, iria jogar um verde. O Clérison... Eu me vingaria, né? Tipo assim, eu daria o troco e deixaria a pessoa saber também. Aí, aí, seria assim. E um feliz aniversário pra você aí, Jennifer. Saúde, paz, vida longa. Um abraço. Obrigada, viu? Raimundo, eu colocaria a casa no chão na mesma hora, mas nunca faria isso de jeito nenhum. É... com você, Bruno. A Erika. Eu confronto, porque vingança não leva ninguém a nada e a lugar nenhum. Confronto, confrontaria e batia de frente mesmo. E sem contar que a mentira só permanece enquanto a verdade não chega. Confronto é bem melhor do que vingança. Olha, eu quero agradecer as mensagens da Linda Mar Alves, que me felicitou, me parabenizou. A Angela Rosana, que inclusive deixou uma mensagem lindíssima, ela ainda fala assim, ó, na mensagem. Ela falou assim, se ser feliz, verdadeira, gostar de uma burrisada, ver alguma palavra, querer lembrar e cantar uma música, querer fazer as pessoas rirem por loucura, que sejamos, sim, sempre loucas. E aí a Linda falou, ouça uma música Balada dos Loucos, cantada por Ney Mato Grosso. Me retrata e creio que você também, Jennifer. E que as pessoas possam de entender ou ao menos aceitarem nossa loucura. Beijos, muito obrigada, viu? Maria de Fátima, muito obrigada também pelos parabéns. Delane, muito obrigada, fico muito feliz. E, gente, eu acho que, graças a Deus, vocês me aceitam com essa loucura, né? Né? Ainda bem, né? Né, Angela? Mas a verdade, eu acho que a gente sempre brinca com isso aqui, pela pergunta do dia, mas é a pura verdade, assim. As pessoas são muito diferentes, mas o mundo só é legal por isso. Exatamente. Se todo mundo tivesse o mesmo olhar, se tivesse a mesma compreensão de tudo, ia ser tão sem graça. O legal é que as pessoas são diferentes, mas elas se completam justamente porque são diferentes. É um quebra-cabecinha aí do mundo que dá certo. Exatamente. E aqui seu parafusinho que caiu quando você saiu. Qual deles? Tá faltando amor, João Paulo e Daniel. Não sei pra quem. Pra mim não tá. Tem gente que tem amor pra dar e vender, né, amiga? Eu tenho amor de vocês, né, minha mãe? Distribui por aí. Não, tem gente que não sabe nem o que é amor, né, minha filha? Tem isso também. Mas é isso aí, engana bem. Lorena, que tá ligadinha com a gente, indo pra Trindade neste exato momento, conferindo a programação da 99,5. Valeu, Lorena. Você colocou vingança ou mentira aí pra encerrar? Menina, o que que você pede pra gente hoje? Porque hoje eu vou te dar essa honra. O que que você tá afim de curtir, aniversariante? Não, eu acho que pode ser a mentira. Você sabe de quem? Não. Do Felipe. Tá bom. De nada, viu, Bruna? Obrigada mesmo. Você tinha? Olha que você tinha. Que você tá incrível hoje. Vamos lá, Bruna. Hoje nós estamos perguntando o que que você faria se você pegasse a mentira do seu parceiro ou sua parceira, você, aí, você confrontaria ou você, pera que eu esqueci. Vingaria. Ah, vingaria, é. Eu me fugi, uma palavra. Mas que isso, relaxa, amiga. Por isso que eu escrevi feliz terceira idade. Eu entendo, com a idade a gente vai mudando, assim, mas você tem que ter paciência aí com você, não precisa ficar nervosa. E é um privilégio envelhecer, Jennifer. Eu quero ser bem velhinha também, tá? Quero avisar. Ah, eu já falei que eu não quero ser bem velhinha, não. Ah, é. Ah, não, gente. Você quer uma cadeira de fio, você quer um monte de coisa, já pediu aqui no programa. Mas eu quero cadeira de fio aos 40 anos, minha filha. Eu não quero estar trabalhando de jeito aos 40, não. Aos 40, eu quero já se aposentar, não sei como não, mas eu tô pesquisando uma forma aí. Zaqueu, desce daí. Bora saber o que o Josivan tem a dizer. Eu acho que eles devem conversar. No meu caso, por exemplo, eu abri uma discussão, eu perguntava por que ela fez isso comigo, no caso, uma traição, uma mentira. E não merecia isso, aí eu largava, só isso. Aí eu virava as costas e ia embora. Bloqueava o WhatsApp e nunca mais olhava a cara da pessoa. Xiii, Xiii. Jennifer, só porque você hoje tá muito bonita, vou deixar você falar mais. Você tá tão engraçadinha, né? É o seguinte, Delane Rodrigues, eu me vingo, traição e mentira, não tem perdão. A Regina, boa tarde meninas, eu confrontaria, beijos. Maria da Paz, eu vou atrás pra descobrir a verdade. Você. Banana. Eu queria só você. Bora saber. A Kelly. Eu me vingo, porque eu sou de escorpião e eu não deixo nada pra depois. Na hora, é automático. Outra coisa, eu quero dar um abraço bem grande pra Jane, um beijo, 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 um monte de felicidade, gente. Obrigada! Abraço recebido e beijos também. A Lourdes, Jennifer, também participou. Olha, eu não sou de fazer baixaria. Eu ponho pra correr, eu falo só, não dá mais, pronto. Não tô afim, porque mentiu. Mentiu uma vez, mente sempre. Então, ponho pra correr, só isso. Parabéns, Jane e Jane. Muita felicidade, Deus te abençoe, que te guarde, viu? Te proteja, muita saúde. E hoje, hoje o beijo pega, né? Hoje, o beijo vai pegar, né, Jane? Obrigada, Luiz, obrigada. Os efeitos sonoros da Jane vai ser mal. Se ela não tá passando mal, tá tudo bem, tá, gente? Tá maravilha. Ela tá tudo bem. Tá, tá ótima. O Alisson. Parabéns, Jennifer, pelos seus 22 aninhos. Ai, graças a Deus. Um carinha de 18, né? É isso, todo mundo sabia. Parabéns, muitas felicidades, viu? Deus abençoe você. Amém. Sobre a pergunta do dia aí, eu não ia me vingar, não. Mas eu ia ficar dando indireta, jogando verde. Até a pessoa desconfiar, que eu já sei. E falar alguma coisa, né? Você fica dando verde, jogando verde, jogando verde. E a pessoa acaba se entregando. Ai, é só sair fora, né? Porque quem mente uma vez, mente o resto da vida. Afonso. Perderia a confiança na pessoa. Porque a confiança vai da honestidade, da sinceridade da pessoa. Se a pessoa mente pra você, você tem que perder a confiança nela. E a participação também da Inilda. Ai, eu esperaria a hora certa pra pagar com a mesma vingança. Feliz aniversário que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Muito obrigada. Agora é comigo, querida? Sim, querida. Ah, tudo bem, então. Então, a Ivete Rocha disse o seguinte. Nossa, eu passei por uma mentira de 10 anos. Nunca confrontei e nem briguei. Por quê? Porque não compensa. Cafajeste nunca muda a mentira. Acompanha até a morte. E, além do mais, ele tem mulheres. Cafajestes, igual a eles, são. E eu sou prova viva disso. Ixi, a Ivete botou a boca no trombone aqui. Oi, Ivete. Tinha que abrir um clubzinho. Será que esse tem um clube? Uma confraria. Com certeza, né? Mentem do mesmo tanto. E ainda te deixam sentir culpada ainda. Às vezes, colocam uma culpa em você que não é sua pra eles saírem como os bons ainda da relação. É a música da Maraíza. É, é, pra você se... A culpa é nossa. É. Fala pra todo mundo que a culpa é nossa. Pra você se sentir bem. Pra você... Assim, já que você não quer mostrar que você é um boss. Então, fala que a culpa é nossa. Tem nada, não. Mas a melhor defesa é o ataque, né? Então, colocar a culpa no outro é também uma prova de falta de amadurecimento, né? Porque se a pessoa pisou na bola e reconhece, aí é uma atitude. Agora, se a pessoa coloca a culpa em terceiros, ela nunca vai mudar. Porque ela não entende que ela errou, né? De verdade. Ela não assume. Eu acho que nos últimos tempos, não teve uma música tão mais que descreve as pessoas, os caras que traem. Porque, no caso, estamos falando do cara, né? Do que essa música da Mari Maraíza, né? Fala que a culpa é nossa de você ter traído, você ter mentido e de ser um bosta. Mas o cara ainda... Vocês podem ter certeza. Vocês pegaram uma pessoa que na carteirinha dele tá escrito eu mentiroso a tempo integral, ele ainda vai te deixar como a culpada. Que você não vale nada. A Oelia Brito falou o seguinte, quero desejar um feliz aniversário pra Jennifer Rizadinha, que Deus abençoe sempre. Ela e dê muitos anos de vida, paz, amor, felicidades. Muito obrigada, viu, Oelia? E obrigada a todos vocês. E vamos para o telefone. Sim, quem é que tá no telefone, Jennifer? A Edjane Alves. Olá, Edjane. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo jóia. Parabéns primeiro, né? Obrigada. Tudo de boa na sua vida. Amém, muito obrigada. Agora a pergunta que não quer calar, Dona Edjane. Ele é um mentiroso. Mentiu, você descobriu. E aí o que você faz, você vai confrontar ou você vai se vingar? Então, Jennifer, primeiro que eu sou a Ariana, né? Aí já viu tudo. Além de eu confrontar, eu ainda vou me vingar. Então você, além de desmascarar, você vai se vingar. Eu sou daquela que eu adoro desmascarar. Então, assim, mentiu pra mim, eu amo toda a situação pra desmascarar e depois ainda me vingar. Incrível. Edjane, você fica muito brava com a Jennifer e esse amor que ela tem pelos arianos. Não entendi. A Jennifer deixa claro no programa o tempo todo que os arianos moram no coração dela, né? Você fica muito brava com ela? Sim, não. Os arianos são ótimos, viu? A gente é ótimo. Não existe o tal de... É intriga. ...de sabanares. Arianos. Aí, tá vendo? Mas não pode pisar na bola. É, a Ariana é complicado. Mas Edjane, eu acho que ela resumiu. Eu acho que, na verdade, assim, eu falando agora com o meu espírito de... Eu sou uma pessoa que eu não... Gente, pra começar, se eu descobrir uma mentira, muito dificilmente eu vou conseguir ficar guardada pra esfriar, pra eu poder me vingar. Eu começar a agir de cabeça quente. Mas eu acho que esse negócio de desmascarar e se vingar seria também... Eu sou do bonde da Edjane. Eu também... Eu voto em desmascarar e vingar. É, gente, vingança é um prato que se come frio, entendeu? E é isso aí. E Edjane? Não, com certeza. A gente se vinga, desmascara e tá tudo certo. E você ganhou o presente, então, com a gente. Um par de convites pro Acústico 99,5 com o Diego e Vitor Hugo. É dia 22 de março já, daqui... Nossa, gente, tá chegando? Tá chegando. Nossa, daqui uns dias. Eu não consegui fazer as contas de cabeça. Obrigada. Tá tudo bem. Relaxa. Enfim, Edjane, você é a nossa convidada e espero que você curta muito, tá bom? Um beijo. Com certeza. Vou estar aí curtindo muito. Um beijo, Edjane. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Jennifer tem mais presente por aí, né? Saindo agora, um kit recheado de produtos da GSA com tempero Sandela, macarrão instantâneo de Sandela, o melhor refresco, refrescante. E pra aquele lanche rápido tem os salgadinhos sanditos. Tem pra todo mundo e vai pra Aline de Jesus Carvalho, do setor Vale do Sol e Aparecida de Goiânia. Parabéns, Aline de Jesus Carvalho, pelo prêmio aí. E, gente, bom fim de semana pra vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a equipe. Eu falei pra vocês, fiz um discurso super emocionado, falando que vocês são muito mais que uma equipe, vocês são uma família que sempre me ergue, me puxa de onde eu tô. E a vocês, ouvintes, que me dão essa credibilidade, que me permitem todos os dias conversar com vocês, fofocar com vocês, trazer polêmica, discutir, e me amam e me levam por aí, me carregam em casa, nos carros e etc. Muita gratidão e principalmente pra você, Bruna. Ô, meu Deus, eu? Que em tanto tempo, você demonstra que cada vez mais eu posso contar com você e que a minha admiração por você só cresce. Muito obrigada. Fiquei até emocionada. Eu sou extremamente grata. Mas hoje o dia é seu e nós que somos gratos porque nós compartilhamos o mundo com pessoas como você, verdadeira, detalhista, mega perfeccionista, que dá sempre o seu melhor e é verdade, viu? Tudo que eu escrevo pra você sempre é muito sincero, indiferente de muita gente acha, né? Porque às vezes a gente brinca aqui no ar e as pessoas pensam que a gente briga, mas isso nunca aconteceu. Nunca mesmo. Nunca aconteceu. Jennifer, pra você é só o melhor dessa vida. E se cuida, tá? Viva muito, porque não é fácil livrar da gente, não. Minha filha, na hora que acham que a gente tá caindo, a gente tá levantando. E com os cabelos e eles voaçam. Saúde, vida longa. Beijo, juízo.